Livro de Gênesis capítulo 5 a 2 ao 4 Este é o livro das gerações de aldeãs O dia em que Deus criou o homem e semelhança de Deus Fez o baixo e a fêmea, os criou e os abençoou E chamou Adão o dia em que foram criados E Adão viveu cento e trinta anos E gerou o fim, a sua semelhança conforme a sua imagem seja Chamou o seu nome sete e foram os criados em aldeãs Depois que gerou sete, oitocentos anos E gerou filhos e filhos Acesse o Youtube, pode dar um beba e bem